oi oi pessoal grande dúvida dos nossos clientes muitas vezes é como tirar o rádio do 308 eles comprou aqui nós estamos na jc auto peça desmontando esse 308 e vou passar para vocês como desmontar tentar fazer tudo com uma mão só é só encaixado aqui a primeira parte tem que fazer um buraco você tira a primeira parte não quebrou nada pois você pega uns preguinho é só focar o prego e coloca nesses buraquinhos aqui ó quatro pregões aqui ó e aqui ó os quatro nos buraquinhos e aí você aperta ele até o final até quase encostar depois aqui e depois aqui e depois aqui e a mão lá para trás prontinho rápido removeu o rádio do 308 qualquer dúvida estou à disposição valeu